Quadrilhado Pix Quadrilhado Pix Quadrilhado Pix Quadrilhado Rumble 3 Express começa Black Panther Black Panther termina Vamos que vamos daquele jeito Na voltação de bicho depois Vem tirar com meu fogo Sai da bateria da noite Vem tirar sua vibra Vem se mexendo de novo Eita Pode falar Agora está de boa Assim ó Tipa assim Tipa assim É que se um dia Vem da polícia militar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É que Deus é um poeta Que escreve sobre você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem Vou 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 ций Vou Vou Vem 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 Fica se atacando porque tão arrumado, e tão com medo da minha resposta! Provisão! Faça improvisação! Sabe que o céu sequela! Eu não sou a morte, eu não gosto com a sorte, mas a fome, eu fiz amizade com ela! Eu faço a rima aqui em casa, minha mãe passou a fome, meu irmão passou a fome! Eu não fiz amizade com a fome, eu expulsei da minha casa! Meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Eu faço o meu filho, e eu tô aqui junto com os meus irmãos! Legal que você é Jesus! Me mostrou um pé com o cravado na sua mão! Esse aqui tá bom para você, se aqui você perguntou, então te respondi! E nessa batalha hoje você vai se fuder! Você não queria resposta arrombada, por isso agora eu te mando pra sua casa! Ele fez amizade com a fome duas vezes! Mandou a mesma rima na semana passada! ROOOOO! 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 Eu sei que o ca, um monte dessa coisa até me leva! Eu não entendi o que agora eu vou ser cruel! Eu fiz diferente seu arrombado! Eu expulsei da minha casa, minha mãe estava pra galuguel! Então, você pega sua visão, ele que foi a lada, a mesma rima na amforada! Toda vez você bate na nave, que eu peguei a frente da alfinida E eu não estou falando nada Agora eu faço esse caô É muito fácil falar da final do mano Ele perdeu, mas pena que você também não chegou Olha como que eu faço, eu te amo Mas mano, você não entende o que eu faço É um desenho, um pergaminho Pode pagar o aluguel da sua mãe Que aí, mas em terceiro, ela eu faço o condomínio Aí, eu pude sem seguida E nessa batalha agora você vai se fuder E sem semanas seguida, eu bati em 9 MC's E um deles foi você Belegal, Belegal Eu vou te bater, fazendo o seu pão Verde sem seguida, isso não é mentira Verde sem seguida, ganho quatro seguidas Eu faço a minha vida, essa é minha e ninguém tira Meu nome é fruta, ele não tava num copo de pedro Depois falando de condomínio, já em declínio Falando de pedro e de condomínio Na batalha da noite, quem diz o irmão Pinto vendido Cê não entendeu, eu posso te errar A médica não é de estética, eu posso te reprovar Cê não entendeu, só pra tomar O que Deus me quebeu pra mim, homem nenhum pode apagar Faça rima que escancara Hoje eu bato e ninguém repara Deus tá escrevendo por linhas tortas Cê toma bolo, eu estorto sua cara Já que você não entende o que eu faço Sabe por que eu faço a rima e eu vou além Se o branco tá fazendo rap, indo para o condomínio E eu sou preto, vou pra ele também O cara já certa, rima é esperta Fica alerta, toma na seta Realmente, mano, ele escreve que a sua voz vai Eu venho na batalha, improviso e minha erva Tá entendendo por que eu vou ser campeão? É porque essa aqui é minha e ninguém tira Não tem cego, mas vai bater a folhinha na minha mão É numa rasa, infelizmente, mano Eu vou te matar pra casa Muito bem, esse preto era difícil Falou de bolo arrombado, eu manipulei essa massa Oh, então pega visão Mesmo não dando grito, eu nunca vou desistir Porque eu peço meu frio E eu sei que essa porra que é pra mim Independente, mano, hoje eu vou causar seu fim Eita 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 Aê A votação é o seguinte A votação é o seguinte Vocês vão votar pra 10 MC, certo? Barulho por ordem de rima Barulho que é moçando as ilas de estratos Barulho que é moçando as ilas de croix Barulho que é moçando as ilas de black e fãs O jurado só votar E quem me envolvendo, certo? Ou seja, vai escolher um só Jurado 3, 2, 1 É isso Barulho por ordem de rima Barulho por ordem de rima leur na... Barulho por ordem de rima Barulho por ordem de rima Barulho oriberio Barulho por ordem de rima Aí, o clima ali tá hostil, cuzão. Ó, 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 ó. Eita, encarada. Sai na frente, ó. Rapaziada, calma, deixa eu trabalhar. Rapaziada, quem comer é ser cron, silêncio é o poeta. Ô, gente, faz seu trampo aí. Eu vou sair, cuzão, calma. O maluco tá no lugar mais provável. Eu tava no copo de mochila. Ai, cheguei. 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 Dá o freio, pinte. Vem, vem, vem. Ó, 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 ó. Aê, vem. A gente vai me arrasando, brinca da simboli. Nós vamos fazer brinca de cidadão, bagulho. Pode se ganhar na morte. 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 Vou, vou, vou. Encalar, encalar. Transparança nacional. Vou, 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 já. Vem mais em três, dois, um, viva. Você grita com o Black Panther, que pra você eu não é panho. Agora ela tá eu e você, vai resolver com alguém do seu tamanho. Você falou sobre Jesus, tá ligado que cê é um escroto. Jesus é um guinejo, não tem emprego na mão, mas tem guia no corpo. Na verdade, cê é um palpite. Você tem guia no corpo, então se guia com a guia que eu faço no beat. É verdade. Eu sou verdadeiro. Pode falar de Jesus Cristo, mas carregue sua cruz primeiro. Não precisa confinar minha cara pra mandar sua rima. E sobre carregar a cruz, eu carrego a da melanina. Eu tô carregando a minha cruz toda vez que eu tô na rua. Eu carrego tanto a minha cruz que inclusive ela também é sua. E no beat eu encaixo. A mesma planinha que cê tem, eu tenho. Porque cê acha que eu tenho punho encerrado. Olha como o que eu faço que é triste. Você vê os avestruzes. Legal que você vê sua cruz. Eu susto sua blusa pra monte das cruzes. E eu vou falar campeão. E você na segunda fase vai voltar a assistir pro carrão. Agora eu vou bater em você. Tá ligado que eu não abuso. Eu fui tanto pro cerrado que tá até na blusa que eu uso. Eu não desisto. Tá na blusa que você veste. Tá no cabelo humano que eu visto. Olha como que eu te faço. Agora eu vou além. Legal que cê tá falando. Você tá me atacando, mas eu tô tão preto também. Eu sabia. Eu pedi. Ele cuspiria. Pelo visto. Eu sou careca. E eu nem sabia. Ai caralho. Mano. 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 Arborigenei a lógica que nunca foi pra baixo. A flor e são Mandela. E a raiz tá do meu cate. Na verdade, mano. Eu não meto louco. Eu não sou Mandela. Eu sou Marco X. Se você quer, você vai ter dobro. Você não entende? Faça um verso com alegria. Nossa, pelo jeito que cê falou. Eu sou Franco e eu não sabia. Só que você travou numa rima. E a guerra que cê quer fazer. O sistema Jair tá fazendo enra. Mata pessoas igual a você. Entende, parceiro, o que eu digo. Por isso eu tô com meus iguais. Não quero jogar, não quero paz. Ferramar todos os meus ancestrais. Olha como que eu faço pelo pensamento. Falou que eu travei e se travou. Entrei no sistema e me matei por dentro. Sabe por que? Tô tendo entende? Agora me acompanhe. Sabe por que eu matei o sistema por dentro? Porque eu confiei a aplaca mãe. Caralho! Ai, 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 ai. É a única reação possível. Minha família. Ae, cês ouviram as igas? Foto inconsciente. Barulho que eu gostou das igas de Improi. Estratis. Vai pro Jurado. Vai pro Jurado. Jurado, ó. Três, dois, um. Um voto pra cá. Vamos para a Croi família. Bom, como a dona Fruta. Bom, ponta. Ponta já. Ponta já. Gente, ponto, já. Aparece aí na câmera aí, ó. Estou tomando em cruz de cara a segunda avaliação. Obrigado. Aplausos Aplausos